Olha só, a galera tá falando esse bagulho de polêmico aí, porque eu não marco pra ninguém, certo? O governo do estado aí não dá alimentação, não dá porra nenhuma a ninguém, botaram no jornal O Globo lá, que a minha música ensina a meter, ensina a fazer isso, fazer aquilo. Vocês não sabem meter, é problema dele, eu vou continuar cantando, se me botar em cana eu tenho uma porrada de amigo que tá preso, eu não tô nem ligando, não quero saber de nada. Os amigos quando vai cantar, ele começa assim, o terror vai comer. Primeiro lugar, parabéns Marcelinho, valeu, parabéns aí, feliz aniversário. Um abraço aí os amigos do Botão Digital, geral do Caramujo, geral da Vila Ipiranga aí, valeu, essa parada. Daqui a pouco, e a gatinha ali, a maior gatinha do baile, certo, frenética, depois eu quero que você venha aqui dançar comigo. Os caras mandam que vai começar o terror, comigo é assim, Marcelinho, vai começar a putaria, pode mandar mano, demorou. O que? Eu gosto de xereca grande, então, eu gosto de xereca grande, vai, eu gosto de xereca, a gatinha do Caramujo, da Vila Ipiranga, a caninha da parada, vai, vai. Goza na boca, goza na cara, goza na cara, goza na cara, goza na cara, então, abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta, que delícia, neném. E as gatinhas bonitinhas, tô mandando com carinho, sabe o que eu quero mesmo, é comer o seu cozinho, abre as pernas, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. Delícia, neném. E abre as pernas, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. As gatinhas bonitinhas, todas elas preparadas, quando toca a Las Vegas, elas vão ficar peladas, abre as pernas, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. Manda neném, manda neném. Eu vou beijar a sua boca, eu vou morder o seu queixinho. Delícia, eu vou lamber a sua orelha, te fazer muito carinho, faz o que eu quero mesmo, é morder o seu grelinho. Abre as pernas, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Eu vou lamber a sua orelha, e morder seu pescocinho. Eu vou descer mais um pouquinho, vou morder o seu peixinho. Vai certinho, vai certinho. Eu vou lamber a sua barriga, te fazer muito carinho, mas o que eu quero mesmo, é morder o seu grelinho. Abre a perna, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. Vai certinho, vai certinho. Abre a perna, faz bem sim, eu vou morder o seu grelinho. Vai certinho, vai certinho. As gatinhas bonitinhas, todas elas preparadas. Quando toca a Las Vegas, elas vão ficar peladas. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Eu vou, eu vou danada. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Esse senhor protegido das novinhas. Que merda, maluco, não vou mais embora daqui, é muito bom. Espera aí. Ó, eu só canto putaria, certo? Tô ligado que o baile aqui é a chapa é quente. Certo? A chapa é quente. Mas essa parada realmente, eu já perdi um montão de amigos brigando no baile. Isso não é legal. Saca só. O governo massacra a gente. As autoridades policiais massacram a gente. Por que que a gente vai ficar se matando um e o outro dando porrada, não é legal? Então a gente tem que levar o baile na moral mesmo. Fala aí, gatinho. Aí, eu tenho música de viado também. É assim, ó. Seguindo. Quando a cegonha trouxe, ele era bonitinho. Com a chupeta na boca, feição de garotinho. O tempo foi passando e o garoto crescidinho. Com seu jeito diferente, logo deu seu regadinho. Vai, 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 vai. Dança, 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 dança do viado. Aí ele fala, eu te dou um dinheiro, você comeu o ralo. Que merda, compadre. Aí, vou mandar um rap aqui. Posso mandar um? Eu não gosto de cantar rap neurótico não, mas posso mandar. Bota aquele bagulho aí que eu quero cantar aí. No caramujo, no caramujo, no caramujo, no caramujo. Mais ou menos. E vem, neném, vem que eu te pego aqui mesmo, tá de graça? Que eu pego, ó, essa música aí. Daqui a pouco a minha mulher vai vir dançar aqui. A mãe dela saiu de casa, a gente no maior sufoco, eu no osso da borboleta, sem ter o dinheiro pra pagar o hotel. É DJ Lê, mané. Aí comecei dando um beijinho nela. Amassando o samba. Aí ela ficou, vai, Serginho. Vou lamber a sua orelha, morder seu pescoço. Assim, vai, Serginho. Aí eu fiquei nervoso. Ela, ai, desce mais um pouquinho. Então vou descer, vou morder o seu peitinho, neném. Ela, vai, Serginho. Aí ela, vou lamber a sua barriga, te fazer uma... Eu vou levar esse viado pra casa, compadre. Eu vou levar o gostei dele aí, papo sério. Gostei de você, compadre. Aí vou mandar mais ou menos assim, ó. Se liga. Terceiro é o caralho, eu sou comando vermelhão. Pau no cu dos alemão. Vai! Terceiro é o caralho, eu sou comando vermelhão. Pau no cu. Vai! Se você for inimigo, tu vai ver como é que é. Lá na vila Ipiranga e no Morrão do Jacaré. E terceiro é o caralho, eu sou comando vermelhão. Pau no cu. Agora eu vou lá no miolo. Vai! Terceiro é o caralho, eu sou comando vermelhão. O quê? Vai, vai, vai. Oh, cadê o isqueiro? O quê? Oh, cadê o isqueiro? Tudo. Segura aí, Marceli. Baluco, estarado, pula mesmo no bagulho. Que merda é essa? Vai, Serginho, eu vou mandar. Aê, se liga só. Eu vou mandar o rap lá no Rio. O rap é da cachorrada. Aí eu falo assim, quando eu meto, meto forte e te dou várias catucadas. Arrancando um gemido e te deixando alucinada. Vai, vai, vai. Diz pra mim o que não chega, gatinha, você manda. Eu quero é cachorrada. Só que lá no Rio, gatinha, fala. Eu quero é pirocada. Tá liberado? Então vai. Pode trazer, gatinha, vem. Débora e Carla. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Vai. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Oi, diz pra mim o que tu quer, gatinha. E quando eu meto, meto forte, eu te dou várias catucadas. Arrancando um gemido e te deixando alucinada. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Eu quero é cachorrada. Oi, diz pra mim o que tu quer, gatinha. Se liga, se liga. DJ Lelê de Niterói. Esse sim, esse sim, protegido das novinhas. Fazem o 69, querem a xeré caçada. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Eu quero é pirocada. Oi, diz bem alto o que tu quer, gatinha. Eu te dei vários beijinhos e tu deu várias gozadas. Eu mordi o seu grelhinho e tu ficou alucinada. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Oi, diz pra mim o que tu quer, gatinha. Ah, que isso é lá, estão descontroladas. Fazem o 69, querem a xeré caçada. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Diz pra mim o que tu quer, gatinha. Eu quero é cachorra. Oi, diz bem alto o que tu quer, gatinha. Eu quero é cachorra. Ah, que isso é lá, estão descontroladas. Ah, que isso é lá, e... Ih, compadre, eu estará, vai. Goza na boca, goza na cara. Então, goza na boca, goza na cara. Segura aí, Marcelinho. Tá tranquilo, amigo? Quem é que vai tocar uma punheta quando chegar em casa aí, mano? Você, negão. Tem cara mesmo de punheteira, esse puto. Esse... O quê? É o DJ Lelê. Quebrando tudo e amacendo. Vai, Dadeu. Beijão. Agora tu vê. O maluco aqui tá chamando ela de gostosa. É minha mulher, amigo. Tu acha que ela vai me trocar? É o todo bom, maravilhoso por você. Todo ruim. Todo ruim. Que isso? Ah, todo cagado, mano. Aí. Fala. Você é a banguela, amigo. Todo cagado. Mano, olha só. Vai, 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 vai. Olha só, meu amigo. O jeito é chegar em casa e homenagear na mão porque o material pertence a mim. Valeu? Não tem jeito. Figueira. É o todo bom. Vou mandar um rap pra ele. Mandei, fiz um rap assim. As gatinhas vão mandar comigo assim, ó. Quando eu gritar... Sininho. Esse cara é cheio de barra. Prepotente e arrogante. Diz que come todo mundo e tem mulher a todo instante. Mas, na realidade, ele está contaminado. E as gatinhas estão dizendo que o seu leite é estragado. Demorou? Adu. Adu. O seu leite é estragado. Adu. Adu. Fudeu. Adu. Adu. Fudeu. Adu. Adu. Ele vai bem escondido. Só que todo mundo viu. Se liga, se liga, se liga. DJ Lelê de Niterói. O que? Puta que pariu. Foi tomado. Adu. 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 O seu leite é estragado. O seu leite é estragado. Adu. Adu. Ele está todo cagado e acha que está preparado. E as gatinhas estão dizendo que o seu leite é estragado. Adu. Adu. O que? Adu. Adu. Esse cara é cheio de marra, prepotente e arrogante. Diz que come todo mundo e tem mulher a todo instante. Mas na realidade, ele está contaminado. E as gatinhas estão dizendo que o seu leite é estragado. Adu. 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 Marcelino. O que? Adu. Adu. Acho a do chão. Adu. Ele está todo cagado. E essa aqui está preparado. E as gatinhas estão dizendo que o seu leite é... Segura o Marcelino. Vem, Nem. Vem. Vem, grampola. Grampola, grampola. Vem, Nem. E aí, gatinha? Essa parada. Essa parada. Quem já comeu a grampola aí, meu amigo? Ninguém? Muita calma. Não, deixa o viado aqui, compadre. Vai, 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 vai. Vem, Carlinha, vem mais pra cá. no Caramujo, no Caramujo, no Caramujo, no Caramujo...